Como é que é uma parada? Está tudo bem com vocês ou não? O meu nome é Tigris e sejam muito bem-vindos a mais um fantástico episódio de Infamous Second Son. Meus amigos, continuamos aqui na zona aqui de Seattle. Temos que ir à procura do outro ponto, aquele retransmissor para irmos pescar o nosso último poder. E depois vamos ver o que é que a história nos vai dar a partir daí. Temos estado aqui em umas missões também secundárias, a pescar droga, a matar o resto do pessoal da DUP, dos agentes caindo e não sei o quê. E vamos ver o que é que o jogo nos vai trazer, que eu não sei, não sei o que é que isto vai dar. Mas se tu gostares aí desse lado, se estiveres a gostar, já sabes, deixa o teu like maravilhoso, subscreve o canal e ativa o sininho das notificações para não perderes nada do que se passa aqui. E bora, vamos arrancar. Ok, nós estivemos aqui, continuamos aqui, não sei o quê, tudo muito fantástico, tudo muito espetacular e tal. Mas isto está aqui, um pontinho que eu não sei o que é que é isto, meu. Eu não sei o que é isto. Ah, és tu. És tu, está bem, já percebi. Era um dronezinho que estava ali, armado em chiquinho, esperto. Bora, anda lá. Talos, fantástico. Ok, agora vamos ter que outro retransmissor central. E coisa e tal, e coisa e tal. Bora. Aquilo que está ali, acho que é uma faixa de áudio, pelo menos era aquilo que me aparecia ali no menu, acho eu. Bora, vamos lá ver se a gente consegue ir lá buscar. Bora lá. Tomas, faze alguma coisa? Alguém, não. Música de rua atacado. Ó, mano, tomas, eu sabia. É a minha juíza, sabia lá eu. Ó o Caracis. Bom, bora. Bora. Mais um. Bora lá. Bora, mano. Bora, mano. Tens a superioridade numérica, não é meu. Porquê é que dizes isso? Só uma pessoa é mais rápida, leve e silenciosa. Além disso, vão subestimar-te. Não vão saber o que lhes aconteceu. Faz-me um favor. Achas que eles desistem sem o spread? Tenho pontos de controlo e câmeras em quase todas as esquinas. Essa é a grande vantagem de jogar em casa. Mas eles não estão a jogar em casa. Tenta explicar-nos isso. Mais um. Isto é o que? Ai, mano, a sério? What the hell? Isto é o que? Ok, esse caminho não é uma opção. Espero que funcione. Primeiro e um. Fantástico. Funcionou mesmo. Ok. Fred, usei todos os retransmissores que enviaste. Vá lá, preciso de mais. Não, não te dou mais. Essa coisa de ser espelho terrorista deixou-te exaltado. Tens de encontrar um sítio para passares despercebido e descontraires. Porquê que insistes que passe despercebido? Mostra que quando despisas cinza tens, peço desculpa, pessoal. Estava aqui de ti. Para que avanceses, drena uma fonte de fumo. Ok, está bem, já percebi. Mas não vamos avançar enquanto não tivermos a certeza que estás calmo. Ok, eu passo despercebido. Ok, missão concluída a apanhar fumo. Dois melhoramentos disponíveis, ok. A gente depois já vai melhorar. Vamos ver o que é que se passa agora. Ok. 73% controlado pelo Dupe. Portanto, já tirámos aqui muita coisa. Tenho algumas informações sobre a rede central de comunicações do DUP. Ok. Tenho uma antena central para que possam coordenar os movimentos dos bairros mais pequenos. Ok, então me fazes alguma ideia de onde é que fica essa central de comunicações? Bem, tu disseste que a querias visitar enquanto estivesses cá. Estás a gozar. A Space Needle? A Space Needle. Rainha da Valdade, um Dupe na Cartola. Ok. Bora lá. E aí. Vamos pintar aqui um Map Rider da DUP Já está? Um plano e uma lata de spray Muito bom Ok, bora Bora Missão Agente Secreto Um agente do DUP Escondeu-se na multidão Usar a sua fotografia para encontrar e derrotar Oh mano, até aí agora Como é que eu te vou agarrar? Não és tu? Onde é que ele está? Onde é que ele está? Onde é que ele está? Também não és tu? Mas porquê que eu vim fazer isto? Também não és tu Desculpa lá. Desculpa lá menina. Desculpa lá que isto... Onde é que está o gajo? Já me estou a enervar. Oh man. Está bem. Esquece lá isso. Está bem. Deixa eu fugir. Quem lá saber. Tenho mais o que fazer. Reduz o controle do dupe neste bairro para menos 30% para causar um confronto. O bairro está atualmente 66% controlado. Para menos 30% ok. Então esquece. Vamos mais a fazer aquilo que temos para fazer e bora. Bora lá. Eu sei. Muito obrigado sim. Vamos para aqui. Onde é que ela anda? Está ali. Deixa eu estar. Não há problema. O desafio é iniciar a missão. Vão rolar cabeças que não nos entruga. Vamos fazer aqui uma... Uma pintura. Agora. Estou assim... bem rápido. Mostra-me. Aba isto. Tiga-se o pintor. Porra! Next. É mais para fora do que lá dentro Espetáculo Não sei se estou a fazer bem ou mal Deve estar um espetáculo Não desenfuga Vamos começar a missão Ok Red cheguei e tinhas razão A Space Needle está enfeitada com várias coisas elétricas E o que parece ser um revestimento de alumínio muito mal feito Era o que eu receava Tens de subir ao topo da Space Needle Está um belo dia Vou escalar até lá cima Ei não 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 é uma loucura Não é uma loucura ser fenomenal Mas como é que eu vou escalar isto Ah ok Ah 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 man 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 Ah man 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 Para o facto de conseguir absorver o poder de alguns condutores tipo o Hank Mas não de outros como os agentes do DUP Oh meu Deus sempre tentaste fazer isso Hey Reg eu não quero que me digas um eu avisei-te ok? Quero que me des uma resposta Como é que eu vou fazer isto? Como é que eu vou fazer isto pessoal? Eu não estou a deixar Não deve ser por aqui né? E agora? Ok Não tem aqui mais nenhuma conduta Portanto só pode ser por aqui Bora! Mano! Oh mano anda lá mano! Oh mano! Vamos ver que ainda vais mais aqui lá para baixo Pensei que o DUP tinha desativado os elevadores E agora vou para a hora? Chegaste seu maluco? Para a próxima, não me mentes. Confia um pouco mais no teu irmão. Está bem? Não. Eu agora quero saber, meu irmão, como é que eu vou subir esta merda. Minha Nossa Senhora. E agora? Agora gostava mesmo de saber como é que eu vou subir isto a partir daqui. Estás a falar a sério? Será? Ah pois, eu vi lá. A sério, vim cá parar abaixo. Porra, a sério. Vamos lá, anda lá. Já agora a Betty pediu-me para te dizer olá. O que? Onde é que falaste com ela? Há bocado, ao telefone. E isso agora é que me estás a dizer? Estou um bocado ocupado. Ok. Oh mano, oh mano. Oh mano, vapa. Ah, eu. Estou na Space Needle. Oh. Então volto a ligar mais tarde. Trás-me um pistol. Um pistol. Se estiver aberta. Adeus Betty. Adeus amor. Mas eu estou aqui a andar à roda, é isso? Ok. Não é uma boa altura para cair. Não é mesmo. Até que enfim que te vejo. Ok. E investiga o telhão. E investiga o telhão. Bora. Ok. Bora. Ok. Ok. Estamos no topo. E agora? Ok. Está na hora de arrancar o muro. com o olho da Space Needle. E aquilo deve ser o que mantém tudo unido. Mas... Ai! Caralho. O meu patrinho é triste. Reds, meu. Eles têm um pequeno exército aqui. Ótimo. Quer dizer que estás no sítio certo. Ou que não gostam mesmo nada que brinquem com as coisas deles. Concentro de Delta. Vês alguma maneira de destruir as comunicações? Ah! Há aqui um viço. Parece que está a segurar todas as antenas. Ih, eu morri. What the hell, Zé? Bora. Oh, mano. Fogo. Esqueço a sério, mano. Que porra, mano. Bora. Temos que ir atrás. É do bacana. Bora. Bora, 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 mano. Bora, mano. Bora, bora, bora. Onde é que tu estás, mano? Vamos lá, pinhões. Destrói o guinche que separa o equipamento de vigilância do dupe. Qual guinche? Isto? Deve ser, não é? Acho que isto não vai funcionar. Os poderes novos nunca trouxeram nada de mal. Drenor transmissor central. Mas onde é que ele está? E agora? Cabumze! Isto vai ser mesmo épico! Ok e agora? Drenor transmissor central Queda orbital disponível Bom Zé Estão a ouvir-me? Não estão a conseguir nada E tu? Nada para além da nossa área Ai a mano Vamos procurar os condutores primários para absorver mais poderes As ruas são nossas Tem gente que está a cabo deles Exato Bem, sabes como se diz? Uma viagem de 1000 km começa com um tag espetacular Quem é que diz isso? Um povo chinês? Um povo chinês, muito bom Ok Vamos meter esta das mãos Ei Reg Consegues vê-la aí de baixo? Estás a brincar? As pessoas importam onde conseguem vê-la Eu só quero que o teu OP saiba que eu cá estou Ok Mas quem é aquele? Acho que não é um dos três fugitivos Olha Augustine Augustine já ficou uma boca Missão concluída ou desafio? Ok, dois melhoramentos disponíveis Vamos então melhorar aquilo que temos para melhorar Bomba de enxofre gigante Talas E pronto, acabou-se Ok Meus amigos Vamos ficar por aqui Vamos ver como é que vai ser o nosso próximo desafio no próximo episódio Foi um episódio fixe Meu fixe Fora aquela cena que tivemos que subir Que eu tive que fazer aqui um corte no momento que estava sempre a cair De resto Acho que até foi fixe Foi engraçado Ganhamos uns poderes novos e incríveis E vamos ver como é que vai ser a partir daqui Tu gostaste desse lado? Deixa já o teu like Subscreve o canal Ativa o sininho das notificações para não perderes nada Aquilo que se passa no canal Muito obrigado pela tua companhia O meu nome é Tigas That's all folks Fui! Porta esse bem pessoal Vemos no próximo vídeo E... Gando abraço! Tchau